E o nosso pra sofrer, todo o outro rir Mas, o que sofre sempre tem que procurar Pelo menos se achar, razão para viver E, na vida há algum motivo pra sonhar Pelo menos se achar, azul não é todo o mar Mas, o que sofre sempre tem que procurar Pelo menos se achar, razão para viver E, na vida há algum motivo pra sonhar Pelo menos se achar, azul não é todo o mar Você é algo assim, tudo pra mim Como eu sonhava, eu e você Mas, o que sei é mais que pensei Mas, o que sofre sempre tem que procurar E, na vida há algum motivo pra sonhar Eu quero estar junto a ti Pode, o que sofre sempre tem que procurar Eu quero estar junto a ti Porque, é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor E, na vida há algum motivo pra sonhar Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Sem chuva Hoje o céu está tão lindo Eu quero estar aqui